Escopou morena e derrete na boca Cabelo, rosto e corpo E já vamos começar Cabelo E eu vou tentar deixar o preço de tudo que eu paguei aqui O que eu encontrar, minha filha Tenho certeza que eu vou deixar aí pra vocês Tá faltando chegar só uma Uma ou duas Duas caixas Mas eu vou deixar a foto também do pedido que é Que é uma da Creamy e outra da Beleza na Web E aí eu vou deixar pra vocês o pedido Porque senão eu só ia gravar esse vídeo em fevereiro As coisas demoram chegar aqui pra nós Pra nós aqui de cima O mesmo e de sempre E vamos começar Cabelo Eu comprei aqui, ó É o Levin Da Sol de Janeiro Eu tenho tudo da Sol de Janeiro Porque eu amo Da linha do Bumbum Cream amarelinha Porque eu amo esse cheiro Meu Deus, eu amo esse cheiro Eu quero esse cheiro entranhado em mim Pra mim só faltava o Levin Tem o óleo, máscara, shampoo, condicionador E de tudo, assim, da marca O que eu realmente indicaria comprar É a máscara e esse Levin O óleo eu não gostei muito, não Só gosto de usar junto da máscara Mas ninguém é obrigado, né A comprar cor que não presta Pra usar junto de outra que presta Esse Levin é maravilhoso Maravilhoso Ele é tipo o hidratei da vida Que eu sempre falo super bem aqui Funciona de Levin de condicionador Ele é Desmaia cabelo É maravilhoso Eu já usei umas duas vezes E deixa o cheirinho, né Do Bumbum Cream Nas cabeças Amei Não tava numa promoção Muito maravilhosa Mas melhor que nada Falar no hidratei Dois Levinhos Daí da 3 Porque acabou Mostrei até no vídeo E acabados E eu não fico mais sem Todo mundo aqui em casa Usa Eu amo 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 Ela da galinha Esse Levinho É maravilhoso Vai estar nos favoritos do ano Eu já falei pra vocês Comprei o Chroma Absolue Eu tenho toda a linha antiga Que era a Chromatic Eu sempre confundo com a cronologista Mas é a Chromatic Eu amava Não tinha um levezinho assim Tinha um olhinho Que era um óleo meio Óleo serum Meio, meio E aí Comprei esse Levinho Pra comparar Pra testar as diferenças O cheiro não tem nada a ver Com a linha antiga Mas Vamos testar Nessa aí O de linha eu amava Vamos ver se essa presta também Dois Eu comprei na realidade Três xampus Hidratei Mas um já tá lá No banheiro Dormenino Não ficamos sem Mais aqui em casa Acostumei Acostumei Com as coisas boas Né Comprei esse Levinho Da Braê É um Eu recebi o Como é Uma amostrinha O mini As marcas precisam Da mini Onde é que eu ia comprar Eu não ia comprar não Não ia nunca Me apaixonei pelo mini Me apaixonei Comprei esse grande E já quero comprar E conhecer outras coisas Da marca Porque eu sou dessas Se o meu primeiro contato Com a marca é bom Eu gosto do produto Aí eu fico muito animada Em conhecer Mais a fundo Os produtos da marca Então eu comprei o grandão Comprei o noturno E alurônico Vocês viram que Eu falei muito dele no Instagram Que o condicionador Eu comprei só pra proteger As pontas do cabelo Na aplicação do Enê E assim gente Quando eu tirava Eu não vi necessidade De hidratar De tão potente Que é o condicionador É uma máscara Muito boa E aí Por causa disso Eu comprei O noturno E a máscara Eu sei Que é uma linha polêmica Que rolou Aquele negócio Da resenha Dos novos produtos Que caiu o cabelo Que quebrou o cabelo E eu super acredito Que aconteceu sim Porque aconteceu comigo Com a linha Gênesis Obviamente Pode ter acontecido Com essas pessoas No L'Oreal Só que Teve uma disseminação Maior Porque O poder de compra Da L'Oreal É muito maior Do que o poder Da Kerastase Então Eu não comprei o shampoo Porque quem tem Coupes Tem medo Mas Eu amei o resultado No meu cabelo E eu acho que Esse aqui Se você tem o cabelo Descolorido E tal Não vá muito não Vá com cuidado Usou uma vez Viu que deu ruim pai Porque E o shampoo nem vá Nem vá não Mas Eu acho que Pra quem tem ENE Pra quem tem progressiva Muito bom É muito bom Infelizmente Não dá certo pra todo mundo E quando não dá certo pra todo mundo Igual a Gênesis Você se ora todinha É difícil Aceitar Mas é a realidade Né Esse olhinho aqui Da Kerastase Eu tenho O A fragrância do tradicional Tenho o bifásico Que é pra cabelo fino E comprei Esse aqui O Oil O Rose Por quê? Porque é o mesmo cheiro Mesmo mamãe Mesmo pai Do Coco Mademoiselle Eu já tenho O bifásico Que é exatamente Esse mesmo cheirinho Do Coco Mademoiselle E esse aqui Eu comprei o Coco A uma amizade Que eu até falei No vídeo da Whistlist Que eu tava querendo o Coco Mademoiselle Aí ela comentou Dizendo Olha Eu usei duas vezes Tô desapegando Aí a gente fez negócio Comprei E aí eu me Apaixonei Até respirei aqui Porque o meu O meu ainda tá em caixas Vocês Eu vou mostrar pra vocês Já já O Dirmantrelo Que eu tô fugindo Aqui das caixas Pra vocês Só obrigada A ver Mas A gente faz o que pode Eu faço o máximo Que eu posso Com o que eu tenho No momento E o Coco Mademoiselle Assim me encantou Se fosse antigamente Nos meus tempinhos De jovenzinha Maluquinha Eu não ia ter gostado Não Mas eu acho Que eu conheci Essa fragrância Eu conheci Esse perfume Na época Perfeita Eu me reconheci nele E tô muito feliz Com minha compra Vocês vão ver Que eu comprei Outros aqui Parecidos Porque eu não sou Obrigada a gastar Um perfume De mil reais Pra ir pra academia Porque eu quero Ele Eu quero cheirar Ele tá na hora Aí Comprei ele Pra ficar com cheiro Nos cabelos No corpo E todos os outros lugares Também Sim Eu vim até no Instagram Vou ficar Checar Já tô amando Dizendo que foi uma collab Daquela cidade Com a Chanel Foi não mulher Eles só pegaram a fragrância A corte pra Jesus Aí eu comprei Aqui ó O noturno Da Kerastase Eu amo Gente assim Night Spa Não me Me sufre em tudo Eu não tenho necessidade De testar Ah minha lantejola Pra gato Minha lantejola Meu pai Tem que eu sou velha Chama lantejola É Eu não tinha necessidade De testar O creme noturno Porque eu já era Apaixonada no night spa Só que Esse aqui O night spa Às vezes eu não tenho tempo Que eu tenho que lavar Depois Aquele negócio E esse aqui Diz que não precisa lavar Né Que vai absorver Inteiro à noite Sabe Eu lembro O preço dele Porque foi muito bom Eu comprei Por 172 reais Gente 172 reais Ele é perto De 400 dinheiros Ah Eu nem cheirei Ainda tava fechadinho Ai que cheiroso Ai que cheiroso Ai meu Deus do céu Doida Pra usar Já doida Ai isso Minha olha Esse aqui Eu lembro O preço desse aqui Também Foi 90 reais O que foi Ó Quando você vai comprar Na época Só compre Pelo cuponomia Nem faço mais Coisa com eles Cuponomia E mieluz Porque às vezes Tem 10% A mais 15% De cashback E no instante chega Eu vou deixar os prints Aí dos cashback Pra vocês Que eu já tô recebendo É a Force Relax Da Kerastase Ó Eu usei uma Eu cheirei Eu usei uma inteira Dessa grandona Na Quando eu ainda era moça Como diz mãe Quando eu era moça Ainda eu era solteira Mas Não ficou na minha cabeça Que ela é maravilhosa E assim A gente viu Não Force Relax A gente sabe Que essa aqui Pra cabelo Que tem relaxamento Mas não é Ela é uma hidratação Poderosíssima Que dá muita maleabilidade Que o cabelo Fica impecável Mas Por causa do nome Algumas pessoas Têm medo Então assim Eneio Progressiva Relaxamento Pode ir nela Minha gente tava 500 gramas O cheirinho mudou Esse cheiro não me é familiar Espero que a fórmula Também não tenha mudado Porque É Maravilhosa E eu estou muito feliz Que eu consegui Uma bicha dessa Por esse preço Também Eu sou uma babona Dessa linha Sou apaixonada Né Pela hidratei Eu tenho O serumzinho Que é pra cabelo fino O meu já tá Nos finalmentes Aí eu quis testar Essa daqui Que é mais poderosa Que é a máscara O cheirinho É o mesmo Olha gente Ó Ela é mais potente Acho que ela é tipo Uma manteguna Ah o mesmo cheirinho Perfeito Da linha Eu acho que isso aqui Depois do night spa Meu amigo Não tem cabelo Que vai atorar não Viu A gente vai conversando A decorrer do ano Espero gravar muito Esse ano Tô só por mim Que minha menina Se aquete Que eu consiga gravar E também Eu comprei esse aqui Na época também Tava no preço Mas eu não lembro Se era o Eu lembro que tava bom Mas não tava tão maravilhoso Pra eu decorar Aí o óleo relax Que eu mostrei Que eu acabei com um Tem outro Que já tá na metade E não fico mais sem De forma alguma Aqui tá pronto Já comprei outro Tem de um aberto Dois night spies Porque meu amorzinho Por você E eu disse né Que eu só ia comprar Se tivesse por 89 Eu acho mais barato Eu consegui Consegui de 78 Eu acho que foi de 78 Cada Não era Nossa De graça Vai me dar Não Vai tá bem bom né Então Pra não correr o risco De não acontecer Nada melhor Daqui pra lá E eu não ficar sem nada Optei por comprar E Roberta Roberta é amizade Aqui do canal Esse boleto é seu Ela falou desse aqui Eu fiquei doida Pra testar Comprei Nem tava No preço normal 220 e pouco Comprei nas americanas É o mesmo cheiro Do night spa Mas eu já usei Já comparei fórmula Vai ter resenha E não é o mesmo produto Hein Gente O que é isso aqui Meu gente A trans Merece Merece Estrela Na caçada Da fama Dos cabelos Acabado Merece Vai ter resenha Maravilhoso Que maravilhoso Só que o meu Quem abriu Não foi eu não Foi uma pessoa atrevida Que tava aqui em casa E abriu Aí jogou fora O pump Deixou só isso aqui Pra mim Pronto De cabelo Foi isso Tô controlada Tô controlada Não tô Tô Diga que eu tô Vamos agora Pra Maquiagem Esse pincel Número 2 Mas ele Foi reformulado Sei lá como é que fala Mas Esse aqui me surpreendeu Bastante Ele dá um acabo Só que ele não dá um acabo Ou dá sem forrador Um acabamento mais Pesadinho Quando eu quero mais cobertura E esse aqui Ele deixa o acabamento mais fino Sabe Ele pega o corretivo E vai deixando mais fino Gostei bastante Eu tava querendo muito Vamos pra máscara de cima Tava querendo bastante Né Foi só vocês Foi Testar essa daqui Da Maybelline Aí Gente Aqui eu lembro Viu Que é a promoção Minha gente Lancome Asmansur A Big Waterproof E a Normal A Waterproof É a máscara mais resistente Do mundo inteiro Você vai usar ela Assim Pra não gastar também Vamos usar do jeito certo Vai fazer Aplicar sua máscara normalmente Sem resistência Sem nada E por último Você faz a camada Dessa daqui Mas certifique Que vai pegar todos os cílios Né Pra fazer A camada realmente Direitinho Pronto Pode ir pra praia Minha filha Esfregar Assim ó Não vai borrar Nada Você mergulha Você volta Você tapa Você coça seu olho O menino puxa Não acontece nada Você fica intacta Porque ela é a mais resistente Do mundo Na hora de tirar você Sem resistência A lavável E por último Faça uma ou duas camadas Dessa daqui Em ocasiões extremas Que você precisa De extrema resistência Que aí Meu amor Todo mundo pergunta Como é que tu tá na praia Coçando o olho E teu cílio E teu cílio tá assim E eu digo Ah minha filha É Lancome É monsieur Ah eu também tava querendo Prestar muito A tradicional A lavável Que eu não tinha ainda Gente Essas máscaras Estavam de Setenta e poucos reais E essa daqui É o triplo do preço Tava muito bom Formação muito boa Comprei as duas Fiz todo mundo comprar Tava na promoção Muito boa O BB Sports Da Shiseido Será que eles mandaram O meu na cor certa? Mandaram Chegou do meu coração agora Gente Não tem erro aqui Não tem erro Eu até postei no Instagram Porque tava numa promoção Maravilhosa Um preço jamais visto Ele não entra em promoção Sem ser na Black Friday Então Quem comprou Se deu bem Maravilhoso É o meu produto Da Necessaire Eu deixo a Necessaire Pronta pra viajar E é ele que eu deixo dentro Porque com ele Não tem erro Ele não vai Descamar Ele não vai abrir Ele não vai carquelar Ele vai me proteger Ele vai deixar o acabamento lindo Ele dá match com tudo Ele resiste A Copa Lips Ele resiste Então Pra qualquer lugar que eu vou Que eu for Ele vai dar certo Pro calor Pro suor Pra academia Pra praia Pro frio Mergulhar Ele vai resistir a tudo Aqui Então Eu tenho Tô com um aberto E já comprei esse Porque outro preço desse Eu não acho mais nunca Mais nunca que eu vou achar Outro que também Tava numa promoção Lascada Foi na Ceforra Ceforra não costuma dar promoção Muito boa não Mas nessa daqui Tá de parabéns Esse corretivo É o Magic Touch Da Anastasia Eu fiquei um pouco triste Porque eu não queria uma cor tão clara Eu que tenho a cor 7 É minha cor de correção de olheira Só que Ela não é a cor da minha pele Pra minha pele Tem que ser um pouco mais claro Ah Eu comprei a cor 4 Pelos swatches Da marca Eu achei que seria a minha cor Claríssimo Vai ficar pra E bem acinzentadinho Se eu tiver essa cor 4 Eu não indico muito não Vai ficar Mas ele é ótimo Ah ele é ótimo Esse corretivo É maravilhoso Tá no meu top 5 Da vida E assim Se tiver a promoção Eu acho que eu vou pegar a cor 6 Que deve ser a cor da minha pele Mas tô feliz também Porque tava muito bom Tava quanto? Ele é 300 reais Tava 120 Aí comprei Dei dinheiro Dei dinheiro Aquela Aquela Que eu não gosto Boca rosa Mas dei dinheiro Ela que o quadruto é bom Dei Deixei ela mais rica E mais pobre Comprei aqui esses dois Que é o novo gloss É o gloss tint Eu tinha o elétrico E comprei o digital Que é um Pouco mais naturalzinho Eu tô com o elétrico Agora E Ai meu Deus Cai Tem que cair meus quadrutos Porque eu falei mal dela Olha a feiticeira Ai sai daí Já feiticeira E aí pronto Esse tint gloss É maravilhoso Ele hidrata a boca Ele tem o gosto bom Ele tem o cheiro bom Ele deixa a cor muito lindinha Ai meu Deus do céu Pois é Eu não gosto dela E comprei Pra você ver Como o bicho é bom Né Tava muito Esse aqui acho que foi A minha primeira compra Da Blay Nos tantos esgotou Quem não queriam Comprar assim Assim que viu Acabou Olha essa cavinha Ai Tá quase Tá quanto? Tá 200 e pouco Esse bichinho aqui Da MAC O Poo Creep My Prime Ai quando eu fiz a marca Eu quero Tá muito bom o preço E essa Bruma É maravilhosa Ela é muito hidratante Ela deixa a pele Muito linda Do jeito que eu gosto Ela não é fixadora não Ela fixa só Coisinha no olho Né Pigmento e tal Mas pra fixar a maquiagem Não Agora pra hidratar E pra deixar a maquiagem Linda e maravilhosa Na pele de princesa É Quem tá no Instagram Vai tá feio de ver Essa base Que é a Karen Glow Da Lancome É lançamento Nem sei como entrou Nessa black Mas entrou Eu Pó blascada Ainda comprei a cor errada Mas é porque eu tava Querendo uma cor um pouco Mais escura E Assim gente Quando eu vou comprar a base Se eu erro pra mais Eu nem me ligo Não me importa Nem o pingo Porque é claro E a base é muito fácil Uma gotinha Da base F10 De Bruna Tavares Resolveu E não muda o acabamento Da base Então no stamp resolve Não tem problema Eu tô com ela hoje Olha a cobertura E o acabamento É Linda A bicha é linda Ela tá na minha necessaire Que eu tô me mudando E só posso usar As maquiagens Que tão lá nessa sec O resto tá tudo em caixa Então eu tô usando Essa menina aqui Com gosto Porque Ela é maravilhosa Ela é a maior cobertura De todas as tanidolas Eu tenho a ultra wear Eu tenho a miracle Eu tenho a nude E assim Essa daqui é a minha favorita De todas Disparada E eu quero fazer resenha Porque merece Aqui eu comprei Na cor 310 Aonde que diabo Eu sou 310 Só se for na minha cabeça Doida Mas eu acho que eu sou A 220N Tá Esse aqui eu comprei Sem estar na promoção Só tava com o cashback mesmo Mas gente Já esgotou né Já esgotou E assim Quem não tava procurando Toda hora Já esgotou Quando eu postei Pra menina do Instagram Já tinha esgotado Não tinha mais nada Que é esse blushzinho aqui Da Dior Esgotado no mundo inteiro Veio como que Por um milagre Deixa eu abrir Pequeno Quando eu cheguei Eu tive um medo Parece que era uma sombra Olha o tamanho do menino Bem pequenininho Mas olha essa cor Gente Isso aqui é Uma preciosidade Ó Lindo de morrer Isso foi meu mimo Meu presente Que eu me dei Ai que lindo Tô feliz Claro que só o demônio Mas tão lindo Ai também Ah Tava na black Esse corretivo Da rose pink Eu fiquei bem passado Ele é muito bom Eu comprei na cor 60 060 Eu acho Cadê As gringas Morrem de falar mal Da tabela de cor Porque é difícil de achar Tem que comprar umas 5 vezes Graças a Deus Na primeira eu me acertei É A LX 060 Que ele E eu acho assim Ele tem uma cobertura muito boa Ele tem um acabamento lindo Ele é a minha cor de Meio de pele Dá certo E de correção Ele é mais rosadinho Pêssego Maravilhoso Fica lindo na pele Eu amei essa compra Também tava doida Pra testar esse batom Vinil da Maybelline Tá uma polêmica Quem faz a propaganda Fala super bem Mas os comentários Da postagem É só esculhambando Então eu comprei Pra tirar minhas próprias Conclusões Nesse vermelhão aqui Paravilhoso Na MAC Temos Essa sombrinha De holiday Nem merecia não Sabe Mas é porque Tão linda hoje Como é linda É linda essa neném Mas tá tudo Meio igual Com as outras De holidays Mas Tão linda a casinha Deixa Deixa aí Comprei Esse balme aqui Já tipo Super esgotado Que é o que brilha Hidrata bem a boca E fica bonitinho Os brilhinhos Aparecem na vida real Não só na câmera Essa foi uma compra acertada Ai Esse Que eu gosto de colecionar As casinhas Olha Que lindo Só veio essa cor Tem bem umas sete cores Na gringa Mas só veio essa Pro Brasil Que é um rosão Olha isso Mas eu uso só Ó Dá uma coisinha bonita Eu tô com ele por baixo E por cima O electric E ficou natural Pela casinha também O black panther Eu pensei Esse aqui é um nude Mas eu pensei que seria Um nude mais neutro E é um nude bem quente Na Ó Na câmera Ele fica neutro Não é bonitão Por isso que eu comprei Ai Ficou assim Ficou marrom Não é um nude Ficou marrom Eu sou inverno brilhante Eu fiquei o cão Com a dor Ai Não sei Vou guardar de recordação Pela casinha É bonito E é diferente das outras E esse daqui Que é o batom líquido Powder Kiss E gente Essa linha eu amo Essa linha Powder Kiss Deixa a boca com blum Muito lindo Essa cor é linda de morrer É um nude mais frio Que eu gosto Que é o The Best Gifts Me Só o melhor presente mesmo E De maquiagem Foi isso Tamo 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 andando rápido Agora vamos pra rosto Eu acho que é o que mais tem Vamos pra rosto Consegui pegar O último No Deste Seido 0.75ml Eu acho que ele foi o último Não encontrei Não vi em lugar nenhum Nem E eu consegui na promoção Na promoção bem boa Na Amaro Só tinha ele Depois que eu comprei Já esgotou Quando eu Quando chegou Eu queria dar um beijo Na boca dele Ai que alegre Fiquei muito alegre Com essa compra Muito feliz Duas vitaminas secas Fez todo mundo comprar também Quando eu postei essa promoção Gente, tava 40 e poucos reais A Melano CC E ela vai tá nos favoritos É uma vitamina C Absurdamente maravilhosa Por esse preço Foi a alegria maior do mundo Dois BT Lavenders Mudou a casinha Ai eu queria aproveitar A promoção de troca de casinha Comprar na casinha antiga mesmo Comprei dois Foi 37 reais Fiquei feliz Não vivo sem Eu estou sempre Quando acaba Eu já tenho outro Porque eu não fico sem Ele ajuda muito Muito, muito, muito Qualquer irritação Qualquer sensibilidade na pele Foi uma das primeiras resenhas Que eu fiz aqui no canal E continua sendo Um favorito da vida Também O Physio Lift Eyes Tava numa promoção bem boa E assim Eu comprei de presente Pra minha mãe Ano passado E aí cheguei na casa dela Pra passar uns dias E usei E assim Apaixonei Ah, vou comprar pra mim Vou comprar pra mim Porque ele é um creme Mais denso Mais grossinho Que hidrata muito Essa região Mas ele some Sabe? O meu da SkinCeuricus É mais denso Hidrata muito Mas não some Então eu só consigo usar à noite Ah, eu amei Amei, amei Amei o sensorial desse aqui Pesadão Que hidrata Mas que some na pele É uma feitiçaria Também Os que eu falei no vídeo Eu comprei cinco O outro já tá no banheiro Que eu tô usando Porque só pode comprar cinco, né? No site não pode botar mais O que eu queria comprar era dez Da Radalabo Enquanto aí numa promoção até boa E, ô, pra vocês verem, ó O bichão é maravilhoso Demais Demais Outro que eu também fiz de estoque Cinco, ô, minha gente Cadê o controle dessa mulher? É, Brasil Cadê o controle dessa mulher? O Crono Serum Preenchedor Da Natura Falta resenha aqui Falta Mas eu vou fazer Porque esse produto merece Nos outros anos Se vocês virem meus vídeos de Black Sempre tem Mineral 89 Sempre E aqui não Porque realmente assim Substituiu pra mim Porque ele é um booster de hidratação Só que ele hidrata mais Só que tem um veículo Que absorve muito mais rápido na pele Então É o melhor dos dois mundos Hidrata mais E absorve mais rápido E é mais fininho E, ai, meu Deus Aí eu comprei cinco E tava Ei Quem pegou essa promoção Deu bem Tava Oitenta reais Mas ainda aceitava cupom De desconto Tava muito boa Muito boa Aí eu comprei cinco A mãe comprou cinco também Do desesperado Esse aqui, ó E mãe tem a pele super seca Reativa De rosácea E se deu maravilhosamente bem Com esse serum também Só que ela usa O serum E depois o O em potinho, né O Cronos É, o Cronos Aqua Em potinho Que aí, menina É a dupla perfeita Pra uma pele um pouco mais ressecadinha Falei desse protetor No Instagram Fiz o teste Vou deixar o teste aí Pra vocês Que aí Pra ficar de Não, ele não protege não É aí, ó Só que tem que usar A quantidade certa Você tem que usar Duas camadas De proteção Se você sabe usar A quantidade certa De proteção Ele protege E ele é maravilhoso Gente, ele é maravilhoso Olha aqui Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vai ser protetor Pra vida toda Deixa eu pegar a caixa Ó Tudo dele Vinte e cinco Vinte e cinco Dinheiros Como é que não compra Não tem como Não tem como Água termal Também Não Eu aproveito na Black Que elas estão mais baratas Tá cento e dez reais Na água termal Na Black A gente consegue Que diz Cinquenta e oito Aí Não fico sem Aproveito pra Comprar alguma Já Como eu falei De perfume Vou falar agora Eu comprei Eu tenho até Tô devendo um vídeo Pra vocês Que são os perfumes Parecidos Com o Coco Mademoiselle Os Contratipos Inspirados E assim O que eu achei Mais parecido Foi o Madame Isabelle Da La Rive O único porém É que Assim o cheiro Gente é muito parecido Muito parecido É só que ele Esse aqui é um Body Splash Né Ele dura Duas horas Mas em questão A similaridade Ele realmente É bem similar Aí E a casinha Eles botaram Parecido É uma casinha Bem bonita Se você Não se incomoda Do perfume Durar só duas horas É um maior splashzinho Eu uso pra Trina super Super fina De Coco Ó Tá linda a casinha Não tá? Ah eu gosto E depois que eu senti Assim esse La Rive Eu fiquei super interessada Em sentir outros Porque eu não tinha Nada da marca não Mas De todos que eu testei Né Teve esse da La Rive Super parecido Os outros Eu não Nada a ver Então Ela realmente A marca se destacou Pra mim E o Réa Do Boticário Ele parece sim Com o Coco Mas Esse parece Com o Coco Eau de Parfum E o Réa Parece com o Coco Eau de Toilette Qual a diferença? O Eau de Parfum É um chipre Um pouquinho mais adocicado E o Eau de Toilette É mais chipre E mais cítrico Tá? Então esse aqui É mais chipre E mais cítrico Mas Ai gente É muito bom E é assim Super parecido E o Boticário Gente, tá muito De parabéns Sabe? Porque E a performance Desse aqui Não é ruim não Fixa suas 8 horas Projeta Fica na roupa É Bom Tô encantada Fiquei feliz também Com essa compra Aí Comprei meus sabonetes Né? Aproveitar a promoção Gente Esse aqui Eu fiz o Solution A primeira vez que eu tô Tô comprando Fiquei até gaga Mas ele tava assim Muito barato Sabe? Aí Comprei os dois Que é pra ficar aí Com o Antolin Outro perfume Eu acho que foi o Foram os únicos perfumes Que eu comprei Na Black Ou Que eu disse que eu queria O mandarim Basique Ai Eu tava querendo Tô 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 Que alegria Não tava Numa promoção Oh Meu Deus Que maravilhosa Mas ele não teve Uma promoção Maravilhosa O melhor preço que eu achei Foi esse aqui Que eu comprei mesmo E que foi o que teve Não Passaram disso não Mas Valeu Estou muito feliz Muito feliz Ter ele Tá acabando Tá acabando O óleo de limpeza Da sarava Eu tava querendo Ver Né Pra ver Se parece com Bioderma E tal Eu usei Uma de três vezes É bom Mas eu preciso usar mais Se por essas usadas Aqui eu ainda prefiro O da Bioderma Pra mim Ele é melhor E O hidratante Rolou até rios No Instagram Da linha Sete belo O body splash O hidratante Também tem o batonzinho Que eu não tô achando De Mas é que tô venindo Mas eu comprei o gloss Só não comprei o hidratante De mãos Que eu não gosto de cheiro Não armou o nome da agonia Aí eu não comprei Mas assim gente Sete belo purinho É mesmo que se esfregar Numa balinha Merminho Merminho Assim Ah maravilhoso Meu filho Pirou aquele cheiro Que ele é Ele é um homem Com gostos masculinos Típicos Ele gosta de mulher Com cheiro doce Mas eu tava no elevador Entrou a menina Com a Lip Legend Aí ele ficou Esse cheiro é muito bom É o jeitinho dele Ele gosta Então assim Maravilhoso Cheirinho Cheirinho Sete belo O Body Splash Tem uma performance Muito boa Dura mais de 5 horas Projeta O hidratante Não é só o cheirinho Ele realmente hidrata E ele fica confortável Imperceptível O gloss Também hidrata os lábios Então assim Essa linha tá De parabéns Realmente Eu não comprei nada Da Babaloo Porque depois que eu senti O cheiro do Do hidratante Eu fiquei Não tem nada a ver Com o Babaloo Aí eu fiquei com desgosto Não quis sentir mais nada Mas esse aqui Parece sim Merminho Igualzinho E essas foram as minhas compras Da Black desse ano Mix do céu Eu me achei Mais controlado Que os outros Me achei Tu não me achou assim não? Achei Me conte Teus produtos da Black Que tu comprasse Que tu se lascasse Ou então que tu comprou E tá muito feliz De ter comprado Que eu gosto De conversar Um beijo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até a próxima